Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Dançando o Rio Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papilão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papilão Não deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Dançando o Rio Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papilão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papilão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papilão Não deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse pontão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Transcrição e Legendas Pedro Negri